Luciana Abreu, esta mulher maravilhosa, junta-se também a nós, aqui está ela. Bom dia, Luciana. Bom dia. Obrigado por estares aqui. O motivo não será dos mais felizes, mas é bom, é bom lembrar as pessoas que nos inspiraram ao longo da vida, não é? Que fazem parte da nossa história também. É bom, é muito bom. Toma. Desculpa, não consigo, não estou. Tens o teu tempo. Claro. É difícil e é, por mais que, e como dizia o Clemente há pouco, que o Marco tivesse deixado este recado, não é? Para estarmos bem, para cantarmos, para recordarmos sempre, todos os dias, as suas músicas, é sempre difícil. Porque também, agora, como dizia o Fernando, mesmo quando se está à espera, pois o momento, sim, inevitavelmente nos deixa assim. Uma visita hoje, programada, nós temos ido todas as semanas. Um beijinho muito grande à família do Marco, Marquinho, Toni, todos vós, incansáveis, incansáveis, de um amor... Muito obrigada por tudo. Por nos terem deixado, dada a oportunidade de conviver mais com ele. Um amor louco pelas gêmeas e as gêmeas por ele também. A última vez que o fomos visitar, a Valeia entrou no carro e disse-me, mamá, estou muito triste comigo. Então, filha, porquê que estás triste contigo? Porque eu prometi ao tio Marco Paulo que ele ia ficar melhor e ele hoje estava pior. Quer dizer, eu agora, eu estou, se calhar, especialmente sensível, tocada. Porque tenho esta notícia para dar agora. Pois. Há as pequenas que só cantam Marco Paulo. Cantam Marco Paulo, Marco Paulo, Casa Amarela, Dois Amores. Claro, Anitta, Moreira, muito bonita. Tem uma mãe que, quando era pequena, ia de martelo para partir a televisão porque achava que ia entrar na televisão para o abraçar. Uma fã incondicional. E já temos um episódio engraçadíssimo que eu perguntei ao Clemente se havia de tocar no assunto. Porque ele já não comia, já não tinha apetite, não é? E o Clemente lembrou-se de lhe fazermos um batido. Se alguma vez, e comentava eu com o Clemente, se alguma vez me tinha passado pela cabeça, que eu ia para a cozinha do Marco Paulo, fazer-lhe um batido e bebeu, tão satisfeito não foi? Foi. Era mimoso, queria miminho, mimo, mimo. O Marco Paulo não cozinhava. E a minha ligação com o Marco Paulo, quando éramos mais jovens, eu era o cozinheiro de Samuço. Ai, que lindo. Porque ele não sabia cozinhar, não tinha apetência para cozinhar. E nós chegámos, encontramos juntos, foi quando fui mostrar o Obrigado Marco, encontramos juntos com algum do pessoal da CIC também que estava presente. E eu estava sem comer desde de manhã e o Tony disse-nos, o Marco não comeu ainda hoje. Eu disse, ah, vais comer, vais. Vais beber um batido, vamos fazer um batido. Lá fui, eu ia a Luciano e o Marquito para a cozinha, lá fizemos um batido, lá trouxemos, e realmente ele tomou o batido. Só estas memórias, são estes, quem conviveu, é estas memórias que ficam. E é muito difícil neste momento, mas eu não quero ir a chorar. Sabe o que ele disse? Não queria que as pessoas chorassem. Eu sou um posto de sensibilidade. Eu sei, mas ele disse que não queria que as pessoas chorassem, e portanto vamos respeitar isso. Mas vim de branco. Mas veio de branco, exatamente. Que ele olhou para mim, eu por acaso nem percebi bem se ele estava... Olhou para mim e disse-me assim, estás tão bonita. O branquinho fica-te muito bem, com um sorriso da orelha. Aquele sorriso. Deu. Sorriso do Marco. Sim. E eu pensei, quando me ligaram hoje de manhã, eu não tive tempo para... Eu vou com a roupa, com a roupa com que ele gostou, vou vestir o branco. Fez-me bem, bem bonita. Ele não... Não há palavras. Ele não é imortal, mas será eterno. O nosso Marco Paulo. E era um bebê. Um bebê... Um bebê grande. Com mimalho, não é? Se dava deste miminho da atenção. Mas foi sempre assim. Sim, sim. Toda a vida do Marco, rodeado de N mulheres, que o tratavam como o irmão mais velho, como o namorado, como... Futuro marido. Futuro marido. E faziam-lhes as vontades todas. Ah. E eu dizia, tu gostas mesmo desse séquito. Eu ria muito com ele. Eu dizia, tens que andar com o séquito. Tu realmente nasceste para ser estrela. Dizia-lhe sempre isso. E é verdade, porque ele gostava de estar... Ele não gostava... Ele era um homem só, mas não gostava da solidão. Ele gostava de estar rodeado de pessoas. E de falar, e de estar. E, portanto, era essa a característica principal dele. E vocês conhecem-se numa altura... Agora, é tudo mais fácil, para além das redes sociais, da internet, naquela altura, se tinhas um espetáculo no Porto, para ir de Lisboa ao Porto, tinhas que sair de manhã, porque havia autoestradas. Fizemos muitas vezes. Eu e eu fizemos isso. E, portanto, eram outras vidas, eram outras lutas. Eu e eu fizemos. Fomos uma vez cantar numa fábrica de relógios que já não existe em Portugal. Posso dizer o nome? Era a Timex, lá para o pé de Matosinhos. Fomos contratar por um grande senhor da música, português, chamado Superiando Costa. E as pessoas do meio artístico sabem. E demorámos não sei quanto tempo, desde Lisboa, na casa dele. Eu fiquei dormindo na casa dele na noite anterior. Para chegarmos ao Porto, já chegámos atrasadíssimos, porque tínhamos passado Coimbra. Havia queima das fitas. Demorámos, tipo, 10 horas para ir de Mãe Martins até ao Porto. Com o Superiando Costa a dar-lhe um ataque, porque não chegavam os artistas. E, portanto, nesse tempo as coisas eram completamente diferentes. E ele teve a tenacidade. Eu e as pessoas da geração tiveram a tenacidade de... Por isso é que quando eu digo que o Marco abriu muitos caminhos. Muitas das condições que hoje as pessoas têm nos espetáculos, não se podem esquecer que é a geração do Marco que abriu esses caminhos. Claro. Que fez com que as coisas tivessem mais... Com que os artistas tivessem mais condições em Portugal. E assim se conheciam melhor as pessoas. Sim. Ou seja, passavam mais tempo juntos, mais... Provavelmente conversavam mais. E agora é tudo muito fogaz. A geração dos anos 80 éramos fantásticos. Eu, o Marco Cândido Barcafumor, o António Sal, as Doce, as Doce, como que eu fiz de Tornésia, que eram. As Doce, o Gesside, sei lá, tanta gente. E depois encontrávamos ao meio da estrada... O Herman. Sim, o Herman nessa altura era cantor. Encontrávamos na estrada, havia um sítio no Pombão, onde parávamos todos à noite quando venhamos dos espetáculos, e ficávamos na converseta até às tantas da manhã, e uns com os outros... Era o ponto de engole. É, e de onde é que vês e para onde é que vás. Ah, já lá tive o ano passado, olha, tem cuidado, porque a energia não é muito boa, não sei o que mais. Era aquelas coisas que nós falávamos. Clemente, a seguir vais cantar a canção, aquela canção que nos apresentaste há 15 dias. 15 dias. 15 dias. Três semanas. Três semanas. Ele adorou. Luciana, o que é que vais guardar do nosso Marco? O Marco por inteiro, para sempre, e com as palavras que ele partilhava muitas vezes comigo, porque ele ficava magoado, indignado, pelo mal que me faziam, e queria-me proteger, e que eu cantasse. Tu tens que cantar, canta, canta. E olha, é assim... É isso. Então, segue o conselho dele. Canta, 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 porque tu cantas muito bem. Exato, és uma grande cantora. Exploaras menos essa vertente. As outras vozes não interessam. É só vozes para te fazerem o coro. Agora, quem desafina contigo, canta. Exatamente. Brilha, dança. Muito obrigada aos dois, ainda vamos ouvi-lo, mas vamos fazer aqui uma curta pausa. E quanto ao passatempo, esteve a decorrer, portanto, vamos fazer o sorteio, vai ser escolhido um vencedor, e amanhã entregamos, então, o prémio. Exatamente. Portanto, agora, já voltamos. Até já. Bom, estamos quase a chegar ao fim desta Casa Feliz Especial, de homenagem a Marco Paulo, que, como sabe, partiu hoje, e por isso vai ficar para sempre na nossa memória, e este foi o nosso contributo singelo para a grandiosidade que este homem trouxe à nossa música. E, por isso mesmo, agora terminamos com esta música que o Marco tanto gostou. Obrigada. Clemente! Quem não conhece, eu tenho dois amores. Quem não conhece, ninguém é de ninguém. Quem não conhece, Nossa Senhora. Sempre presente nas orações, como convém. Quem não conhece, taras e manias. Quem não conhece, maravilhoso coração. Quem não conhece, mais e mais amor. Amor que mostras, em qualquer canção. É teu estilo, é teu estilo, e é tão natural. E assim eu digo, ninguém faz igual. Marco, obrigado por mostrar-te estas canções. Obrigado por mexer-te nas emoções. De uma nação, que te adora, no fundo do coração. Marco, obrigado por mostrar-te estas canções. Obrigado por mexer-te nas emoções. De uma nação, que te adora, no fundo do coração. Quem não conhece, sempre que brilha o sol. Quem não conhece, morena, morenita. Quem não conhece, canção proibida. E não esquecer, não esquecer, anita. Quem não conhece, taras e manias. Quem não conhece, maravilhoso coração. Quem não conhece, mais e mais amor. Amor que mostras, em qualquer canção. É teu estilo, é teu estilo, e é tão natural. E assim eu digo, ninguém faz igual. Marco, obrigado por mostrar-te estas canções. Obrigado por mexer-te nas emoções. De uma nação, que te adora, no fundo do coração. Marco, obrigado por mostrar-te estas canções. Obrigado por mexer-te nas emoções. De uma nação, que te adora, no fundo do coração. Marco, obrigado por mexer-te nas emoções. De uma nação, que te adora, no fundo do coração. Marco, obrigado por mexer-te nas emoções. De uma nação, que te adora, no fundo do coração.